Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o Lucas Magno e esse é o canal Filme Seriando. Sejam muito bem-vindos, beleza? Lá vamos nós. Julia Roberts e George Clooney fazem um baita sucesso, todo mundo ama e mais uma vez os dois estão trabalhando juntos em um filme, dessa vez uma comédia romântica, bem água com açúcar, mas divertida, sem nada muito pretencioso ou querendo ganhar a comédia do ano. Será que ingresso para o paraíso é bom? Vale a pena? Dá uma conferida? Após a vieta eu conto, não sai daí. Ticket to Paradise ou ingresso para o paraíso. Quem dirige e corre a roteiriza é o O. Parker. Ele dirigiu a sequência de Mamma Mia em 2018, que eu não gosto muito não. O George Clooney e a Julia Roberts já dividiram as telonas em outros filmes. Por exemplo, Onze Homens e um Segredo de 2001, filmaço. Confissões de uma Mente Perigosa de 2002. Doze Homens e Outro Segredo de 2004. Jogo do Dinheiro de 2016, que é muito bom. A química deles é o grande alicerce da obra. Não espere um filme com reviravoltas, com uma comédia de você gargalhar de rir, um roteiro super elaborado, criativo, como muitas comédias românticas lá dos anos 90, início dos anos 2000. Porque realmente, o filme não está mentindo para você. É um paraíso, é um deleite. As imagens do lugar, do país, ilhas, águas, as cores, frutas, pessoas bonitas, a cultura. É realmente o grande chamariz da obra. E vai naquelas mensagens, basicamente, sobre família, casamento, escolhas. Uma coisa que você já viu em vários e vários filmes. Eu gostei porque tem muitas cenas sobre rituais do baile. Então, há cenas legais e bem dirigidas, que ajudam você a entender também a cultura, principalmente o casamento. Esse filme me lembra muito o casamento grego. Recentemente, eu comentei o pai da noiva. Porque tem um casamento repentino e, ao mesmo tempo, as culturas da preparação para o grande evento. Quem já é fã dos atores vai gostar do filme. Eu não achei nada demais, mas também não é uma bomba. É só você pegar protagonistas muito queridos, um lugar maravilhoso, adolescentes que são coadjuvantes e aparecem aleatoriamente, uma comédia toda bonitinha, joga no liquidificador e está aí. Ingresso para o paraíso. Na trama, uma jovem recém-formada em advocacia acompanha a melhor amiga para uma viagem para Bali. Lily se apaixona abruptamente por um dos moradores locais. A decisão impulsiva acaba colocando seus pais divorciados numa situação de difícil entendimento. Eles acabam viajando às pressas para a ilha para tentar impedir a filha de tomar tal decisão. Tudo para que ela não cometa o mesmo erro que cometeram 25 anos atrás, quando decidiram se casar no mesmo impulso. Entre sabotagens e planos não bem-sucedidos, o casal fará de tudo para impedir o casamento da filha. Só que esse empenho pode acabar reaproximando novamente os dois, sendo uma oportunidade de repensar através do casamento da filha o casamento deles. É uma comédia simples, tem umas piadas que eu até gostei, o humor é mais visual e também graças aos diálogos entre o George Clooney e a Julia Roberts. Então fala sobre casamento, o divórcio, os pais com medo da filha cometer os mesmos erros, essa super proteção que às vezes não é boa, atrapalhar, influenciar a decisão da pessoa. É mais funcionam essas questões de alfinetadas, o sarcasmo do personagem do George Clooney e a ex-mulher agora namora, então tem aqueles momentos engraçados, onde está com uma cena no avião. O diretor tem consciência total que o casal protagonista segura a mesma onda, porque sempre eles estão em primeiro plano, eles estão presentes na maioria das cenas e o carisma deles vai deixando você passar por cima de uma história comum, água com açúcar, uma comédia basicamente para você relaxar. Você vê um filme de terror pesado, depois vai ver um filme com o George Clooney e a Julia Roberts. A interação entre os dois funciona, você torce mesmo para que eles se entendam e fica curioso para ver como isso se dará. Há uma tensão e implicância divertida entre eles, aquele ar de você reencontrar o ex, a ex, o povo deve se identificar bastante, os diálogos mais atuais, usa de coisas do passado, ah, eu deveria ter feito isso, ah, você fazia isso, eu que pedi em casamento, não, você não queria casar, basicamente é isso. O final também é satisfatório, no terceiro ato também entra um drama ali que eu achei legal, não é deslocado e forçado. Logo no início do filme você já gosta de cara dos personagens. A ideia do roteiro não é ficar trabalhando temas complexos, familiares ou uma grande reviravolta e também ficar dificultando a vida dos personagens. Se você curte esse tipo de filme, eu acho que vale a pena, não é nada demais, mas também não é ruim. Eu também destaco a Billy Lorde, eu achei muito engraçada a personagem dela, eu queria ter visto mais, é uma pena que em alguns momentos ela desaparece. Tem também o Lucas Bravo, que faz o namorado da Julia Roberts, tem uma cena bem engraçada e uma piada recorrente a ele ser piloto de avião. E é isso, em resumo, o Ingresso para o Paraíso é esse filme Água com Açúcar, uma comédia simples, não espere nada complexo, nada muito cabuloso, tem os momentos dramáticos, um final satisfatório, os atores são carismáticos, seguram mesmo o filme, que se você já é fã, vale dar uma conferida. Todo mundo ama Julia Roberts e George Clooney. Comenta aí se você já assistiu Ingresso para o Paraíso, gostou, não gostou e por que você é fã dos protagonistas, você gosta das comédias deles, de outros filmes e séries, não esquece de comentar também. E não esquece de assinar o canal, se você gostou também do vídeo, dá uma curtidinha, ativa o sininho para não perder nada. Vou deixar minhas redes sociais aqui embaixo, críticas, sugestões, feedbacks, deixa tudo aí que eu vou ler. Vou deixar mais dois vídeos aqui do lado e é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, fui, tchau, tchau.